Seja bem-vindo a mais um vídeo do Combo Infinito! Hoje nós vamos trazer aqui no unboxing pra vocês! Sim, um kit maravilhoso enviado pela Warner! Calma! Batman V Superman foi lançado nos cinemas exatamente quando é The Tex? Dia 24 de março de 2016, foi um filme muito criticado, dividiu opiniões, nós gostamos, entendemos quem não gostou... Claro, opinião é opinião, né? Cada um acha o que achar. É estranho, mas é assim. E nós, que gostamos bastante, nós ficamos muito contentes também quando a gente recebeu o convite pra ver a cabine, que é uma cabine diferente, de uma versão home video, de Batman V Superman. Sim, a versão que tem 30 minutos a mais, até que encaixa algumas coisas de uma maneira, talvez... Fica mais fácil de entender pra quem não manja nos quadrinhos, esse é um ponto. Com uns 30 minutos a mais, o filme soma 3 horas, não é um filme pesado. É, não é fácil. Na cabine eu até... Foi o Peter Jackson que dirigiu? Não foi, mas ele poderia, né? Zack Snyder tá com um pouquinho de Peter Jackson. Ele ficou um pouco até cansado lá na cabine, mas é um filme muito divertido. O tempo que ele tem de 3 horas não pode espantar também quem não viu o filme, então tudo é novidade. Isso é bacana pra caramba. E depois da apresentação dessa cabine, nós recebemos essa singela kriptonita, que pra quem é Superman é um problema, mas pra nós que não somos, não é. Não é aquela que foi usada pelo Lex Luthor pra abrir o corpo do Zod? É, mas lá é um negocinho menor que eles colocam lá. Eu acho que mais ou menos essa era a ideia, ou é aquela da lança que é o Bat. Talvez seja a sua ideia da lança. Talvez. É. Aqui tem o símbolo do Bat e eles disseram que essa kriptonita seria a chave pra justiça. E a justiça seria essa caixa magnífica que tem até um aviso aqui na frente. Use sua kriptonita aqui para ter acesso à origem. A origem da justiça. Eles dizem isso porque o próximo filme vai ser da Liga da Justiça. Então, a gente recebeu este pequeno... Vou deixar aqui pra não ter barulho. Você tem que usar como chave. Não, usa como chave. Tá, mas não tem como usar como chave, vamos dizer? É. Não, não, não. Ah, pode ser. Vamos ajudar aqui a chave então. Vamos levantar um pouquinho aqui pra vocês poderem ver. Tem essa luzinha bacana aqui, que lembra um pouco até a luz da própria kriptonita. Aí vem um quadrinho, vem um quadrinho da Liga da Justiça dos Novos 52, que é muito bacana. Tem o Blu-ray do Batman v Superman, a versão definitiva. Sim. E ali, também ó, o que que é isso? Isto aqui é a master 2. Isso é a cereja do bolo. Isto aqui é a coisa mais linda do bolo. Vamos deixar aqui, vamos puxar tudo agora. Rapaz, o Batman do filme, interpretado pelo Ben Affleck. Exato. Uma estátua muito, muito, muito absurda. Muito bem feita. Põe ela na barra. A capa dela tá até meio desgastada da treta. É, cara. Eu achei isso excelente. Porque todo bonequinho que tem uma roupa de verdade, pano, eu acho do caramba. E esse aqui, cara, esse detalhe da capa, meu... E essa armadura... Super-herói sem capa é... Para quem fala, nossa, que Batman esquisito, né? É, porque é o Batman... É o Batman do filme. Essa armadura é a que ele usa para enfrentar o Superman. Isso. É o que a gente chama de Armored Batman, porque ele tá usando essa armadura bem louca. Então, novamente... Só mostrar a caixa aqui também, muito legal. O símbolo da caixa, muito legal. Então, vamos recapitular aqui. Primeiro veio a Kriptonita. A Kriptonita foi a chave para a Origem. E a Origem nos traz o quadrinho que nós vamos abrir agora. Ele diz aqui, a Aurora é de uma nova era. Vamos abrir agora. Já fica com o Blu-ray para abrir também. Sim, sim. O quadrinho é bem grande. Ele é produzido pelo Geoff Jones, Jim Lee e Scott Williams. É a origem da Liga da Justiça dentro dos Novos 52. E tem uma arte animal demais da conta. O Superman parece mais novo, né? É, o Superman é mais novo. Ele aqui... Ele era um blogueiro ao invés do jornalista. Eu tenho um quadrinho do Superman também que conta essa origem dele. Tá aí o Blu-ray. Vamos ver o que vem dentro do Blu-ray. Vamos lá, vamos lá. Uma sujeirinha aqui. Blu-ray 3D. Opa, tá caindo aí. Mais cópia digital. Certo. Tem o Blu-ray 3D, Blu-ray e a cópia digital. Então temos dois Blu-rays. Sim. Batman v Superman, Origem da Justiça, edição definitiva. Olha só que legal. Além da meia hora a mais, ele inclui mais duas horas de extras em 2D. Ou seja, muito mais informações, deve ter entrevistas e comentários. 5 horas de Batman v Superman. Muito legal. Pra quem curte o universo, quem curtir o filme, quem quer saber mais sobre essa história, vai se deliciar bastante. Lembrando que eles disseram que a versão definitiva seria 18 anos. Mas aqui na capa tá 14, eu acho que estão se referindo a versão normal. É, porque reza a lenda que a versão definitiva está mais violenta. Olha, tem um comercialzinho do Return to Arkham. Quem não sabe, é a remasterização dos dois primeiros jogos da Rocksteady. Depois tem outros joguinhos aqui da Warner relacionados a DC. Batman Lego, Injustice, Batman Arkham e depois as séries também. Aqui a cópia digital que a gente não vai passar o código, senão os caras vão querer roubar o código. Comentem aí se vocês quiserem receber sorteado este código, talvez. E aqui os Blu-rays. É, eu tô preso aos conceitos da antiguidade. Eu tenho 31 anos. É, eu também. E a cereja do bolo que pra gente, a gente ficou muito contente com tudo, mas este Batman vai ficar aqui pra gente poder gravar nossos vídeos, nossa prateleira. Vai fazer parte do joguinho do Quem Sou Eu. Então vocês que estão acompanhando nossas lives no YouTube, é só ficar ligado. Vai fazer parte como personagem, não como prêmio. Por favor, entendam bem. Não dá, pode fazer de uma coisa linda dessa. Vamos finalizar este vídeo com o Batman com a capa dele. Movimento. Movimento. Vocês sabem que não é de verdade, mas nós estamos brincando igual crianças agora. Valeu por acompanhar este vídeo do Como Infinito. Vamos trazer mais unboxings pra vocês. Logo que a gente receber mais alguma coisa, fique ligado que também a gente fez vídeos sobre Batman vs Superman. Se você quer saber nossa opinião total do filme, é só olhar o primeiro, né? O primeiro vídeo nosso no YouTube foi Batman vs Superman. Temos dois vídeos. Um sem spoiler e um com spoiler. E também tem a análise escrita no site www.confinito, tá tudo aí na descrição. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, seguir a gente aqui nas nossas redes sociais. Todas elas. Tem mais vídeo aí embaixo pra vocês. Pode ter mais algum outro unboxing caso você queira ver. E também não deixe de comentar, dizer o que você achou. Nós gostamos muito deste pacote. Muito obrigado Warner por mandar. E nos nossos recebidos isso aqui também vai aparecer. Valeu!